Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o André e o áudio desse vídeo vai ficar uma porcaria, tá? Porque eu tô gravando direto com a Playstation Câmera e não de verdade assim com o microfone profissional. Então espero que entendam que esse áudio aqui vai estar péssimo, demorou? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, eu passei aí 20 dias hackeado, não, na verdade eu fui hackeado no dia 3 de dezembro e o meu canal voltou agora ativa no dia 23 de dezembro, então foram 20 dias aí fodido. Fodido, fodido, fodido. E aí o que acontece, né? Vamos lá. Depois que eu fui hackeado, eu iniciei o procedimento imediatamente por outro canal meu, no caso pelo canal Snoop Gamer pra tentar fazer a recuperação do meu canal Game Snoop. E isso no domingo à noite, que foi no dia 4, um dia depois do canal ser hackeado, o canal foi completamente encerrado pelo YouTube. E até aí beleza, né? Porque aí o cara, o hacker, ele não vai ter mais acesso, né? E aí... Nunca mais voltou. Você fica perguntando pro suporte do YouTube, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, tá? Eu vi um pessoal comentando até no meu Instagram, claro que é zoeira, né, do pessoal, mas falando, nossa André, você tava olhando o site aí de onde achar casadas perto da sua casa e tal. E, mano, não tem nada a ver com isso, né? O bagulho aconteceu de um jeito muito profissional. Assim, eu não sei se eu diria profissional ou não, mas aconteceu de um jeito absurdo, entendeu? Meu celular não notificou, não notificou o celular da minha esposa, não notificou no meu outro computador, simplesmente desconectou. E detalhe, eu estava mexendo no computador na hora, não foi um bagulho que eu vi depois, né? Eu tava mexendo no computador na hora e aí ele, pum, deslogou, acabou. Foi tentar acessar, apareceu sua senha, foi trocada, seus bagulhos de recuperação foram alterados. Tudo, gente, tudo, tudo, tudo foi alterado. E, mano, eu chego a me tremi na hora, velho. Comecei a tremer, não sabia nem o que eu fazia, não conseguia nem digitar direito. E aí, beleza, né? Entrei em contato com o YouTube pelo chat do criador, porque até então eu não sabia que eu devia entrar em contato pelo Twitter, né? Que aí você digita lá, arroba Team YouTube, fala que você foi hackeado e eles iniciam esse procedimento de recuperação pra você. Então, eu iniciei pelo chat do criador em inglês, tá? Pra vocês terem uma ideia, porque eu fui hackeado no sábado. O chat do criador de conteúdo não funciona no final de semana, olha que bancada. Então, o que que eu fiz? Peguei um outro canal que eu tinha, troquei ele pra inglês, né? A interface dele e abri o chat do criador em inglês. E aí eu ia pegando o tradutor online e ia jogando lá. Pegando o tradutor online e ia jogando lá. E assim foi indo o bagulho todinho. Preenchi um formulário muito grande de hackeamento, que eu tinha todos os dados, então foi moleza. E aí beleza, e aí ia esperar, né? Quando foi na segunda-feira, né? Porque eu fui hackeado no sábado. Quando foi na segunda-feira eu entrei em contato pelo chat do criador novamente, por esse outro canal, né? Só que dessa vez eu fui no chat do criador brasileiro, né? E... Avisei, né? Fui hackeado, assim, assim, assado e tal. Você pode acompanhar pra mim o andamento disso? Porque eu não recebi nenhum e-mail. Aí beleza. E aí foi, né? Cara, a mulher falou, né? Eu acho que era uma mulher que tava me atendendo. Ela falou, não, pode deixar que eu vou acompanhar isso daí com você e aí eu vou te passando todos os detalhes no seu e-mail. Eu falei, boa, beleza, né? Perfeito. E aí, nada. Eu perguntava pra essa mulher, porque ela realmente me respondia no e-mail. E a única informação que ela tinha pra me passar é que o canal estava passando por uma recuperação interna. E que ela não tinha acesso pra me dizer em que estágio tava, se ia ser recuperado ou se não ia. Gente, isso daí acabou comigo. Cês não têm noção. Acabou comigo. Porque, meu, quando o canal foi hackeado eu ainda tinha o acesso de administrador. Então eu consegui ainda baixar todos os vídeos, consegui baixar tudo, né? Pra se desse realmente o cúmulo da merda, assim, eu conseguir postar no meu canal secundário, que é o Snoop Gamer. Só que, não, né? Eu não queria, né? A gente não quer perder um trabalho de tantos anos. Na Game Snoop eu trabalho muito ativamente. Há dois anos e meio. Toda semana tem vídeo. Toda semana é dois, três vídeos toda semana. Quando eu tô muito fraco, muito fraco, eu posto um vídeo na semana. Muito fraco, tá? Mas isso é raro de acontecer. Então vamos lá. Aí, o que eu tava vendo era o meu trabalho ser tirado de mim, tipo... Parecia o Thanos, tá ligado? Estralou o dedo, sumiu o canal, acabou. Então, o que que eu fiz, gente? Eu procurei várias coisas, né? Cês terem uma ideia, eu tive que passar no psicólogo, porque eu fiquei birutaço da cabeça. Birutão mesmo, eu não conseguia fazer mais nada, porque em teoria eu devia estar gravando mais vídeos, né? Pra quando o canal fosse recuperado. O Vitoca, né? Pra quem tá ligado aí, tem o Vitoca. Ele falou pra mim, ele falou, não, André, continua gravando, né? E aí, quando o seu canal for recuperado, sei lá o quê, blá, 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 blá. Você tem uma parte de vídeo pra postar. Agora, quem disse que eu tenho um ânimo pra postar vídeo? Pra gravar vídeo? Eu não consigo fazer nada, eu não conseguia fazer nada. Daí foi a questão de eu ir no psicólogo, porque eu sei que quando o cara é um youtuber grande, ele consegue recuperar o canal, né? Tipo o Gameplay RJ. Não tem como o YouTube não devolver o canal dele, entendeu? Agora, eu sou um youtuber pequeno, né? Assim, relativamente pequeno. 220 mil inscritos, não sou tão conhecido ainda, então... Foda-se, se eu sumisse do radar, que se dane. E aí, cara... Mano, esse bagulho acabou comigo e eu tava ficando doidão, tava achando que não ia recuperar o canal. E... 11 dias depois, gente, 11 dias depois, tá? No dia 14 de dezembro, Um cara... Olha pra vocês terem uma noção como o bagulho é meio bagunçado, assim, dentro do YouTube. O suporte do YouTube, ele é muito ruim pra recuperar a conta de hackeamento, tá? Não as pessoas que atendem, não confundam. O suporte, assim... A forma que é estruturado o bagulho é horrível. No dia 14, eu falei pro cara, né? Que eu tava conversando com o cara pelo outro e-mail, né? Aí eu falava, cara, eu sei que o canal tá em processo de recuperação, não sei o quê. Porque eu precisava, pelo menos, acessar o meu e-mail, né? Porque eu tenho reunião com o gerente de parcerias do YouTube, eu preciso desmarcar ou avisar pra ele que o meu canal foi hackeado. É... Eu tenho arquivos no Google Drive, eu tenho contas conectadas no e-mail. Tem um trilhão de coisa. Então tem como você liberar, pelo menos, o acesso ao meu e-mail? Porque, ó... 11 dias se passaram e nem o acesso do e-mail eu tinha. Nem o acesso do e-mail. Vocês têm uma ideia. Aí, o que que o cara me manda? André, tente esses procedimentos de recuperação de conta. E aí ele me mandou um artigo pronto lá do Google, pra eu tentar recuperar a conta. Eu falei, meu... Eu não tô vendo isso, não. Porque aí foi o dia que eu postei no canal Snoop Gamer, que eu achava que eu não ia recuperar o canal. Porque aí eu mudei o e-mail pro cara, eu falei, cara, eu acho que você não tá entendendo. Presta atenção, o meu canal foi hackeado. O cara entrou, o cara trocou tudo. Não sobrou nada. O cara entrou, cagou no meu canal inteiro, fez uma live de criptomoeda de merda, pegou lá, mudou o bagulho de verificação. O cara trocou tudo. Eu falei, se eu conseguisse recuperar a conta com um artigo que já existe, eu não estaria no suporte por e-mail. Entendeu? Falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô te implorando por ajuda. Aí, eu acho que esse cara ficou com dó quando eu falei isso. E aí, ele pegou e me mandou um link pra redefinição de senha do meu e-mail. Que até então é o dono do canal Game Snoop. Aí, boa, eu falei, pô, menos mal, né? Recuperei o acesso ao e-mail. Aí, inclusive, eu coloquei isso lá no canal Snoop Gamer. E aí, de lá pra cá, foram mais... Deixa eu ver aqui a data. Nove dias pra os caras liberar o acesso. O maior... Pros caras, na verdade, reativar o canal. O maior problema não é reativar o canal, né? O maior problema é que o cara que te atende, ele não sabe em que estágio tá. Então, ele não sabe se o canal levou strike, se não levou, se o canal vai ser recuperado, se não vai. Ele não sabe em nada. Ele não sabe quanto vai ficar pronto. Ele não sabe por que não ficou pronto. A única coisa que ele faz é, se o cara lá deixar pronto, né? A equipe de invasão deixar pronto, prontinho. Ele vai simplesmente te notificar. Olha, o seu canal está ativado. Basicamente, é só isso, gente. Fora isso, o cara não tem acesso a informações reais do seu canal. Ao que aconteceu, a se está sendo recuperado, se não está. Ele não sabe, entendeu? Então, eu achei um procedimento, assim, muito ruim, gente. Muito ruim, muito ruim mesmo. E, nossa, assim, não dá nem pra explicar, gente. Assim, como eu me senti, como eu me senti fragilizado nesse bagulho, assim, foi péssimo. Agora, né? Passou o susto, boa. Eu queria agradecer muito a todos os fãs que foram lá no canal Spooky Gamer, que se inscreveram lá. Cris, queria agradecer muito ao Game Assado, ao Paladino 2000, que eles comentaram lá no Instagram, pro pessoal não se desinscrever do meu canal, porque eu fui hackeado. Então, agradeço demais, gente, de coração. E vou falar uma coisa aqui, né? Que aí fica até pra vocês. Se um dia que algum youtuber for hackeado, não souber o que fazer, pode entrar em contato comigo, que eu já conheço os Paranauê, né? Eu peguei bastante amanhã. E eu descobri um esquema, gente. Que, assim, se você é youtuber, eu acho que faz muito sentido você fazer esse esquema aqui. Eu vou fazer agora, né? Que é um canal com a recuperação instantânea. Ou seja, se você... É um esquema muito louco, que eu bolei, mas funciona. Já botei no meu outro canal, tá perfeito. E ele não é a prova de hackeamento. O cara, ele pode hackear ainda o canal. A diferença é que eu consigo recuperar em minutos o meu canal. Em minutos. Ou seja, não precisa entrar em contato com o YouTube. Não precisa o YouTube derrubar o canal. Não precisa fazer nada disso. Eu mesmo consigo recuperar o meu canal em minutos. E tirar o hacker tranquilamente. Então, quem tiver interesse em saber esse esquema aí, só me chama lá no Instagram, que eu explico de boa. Só vou avisar, tá? Só compensa pra quem é youtuber, tipo, já ganha uma grana com isso. Porque você vai gastar um dinheirinho ali. Tipo, vai lá, uns 100 reais por mês, aproximadamente. Pra manter esse esquema funcionando. E boa. Mas pra mim vale muito a pena. Gente, o que eu perdi em 20 dias de canal parado, a 100 reais por mês? Estaria a maulesa, filho. Eu podia ter pagado desde o dia que eu abri o canal, em 2007. Que era um canal que eu usava só pra assistir vídeo. Que ainda estaria mais barato. Eu perdi muito, gente. Eu perdi patrocínio. Eu perdi a dissense. Eu perdi engajamento. E eu não sei nem como é que eu vou recuperar essa porra toda. Enfim. Galera, isso aqui foi um desabaço mesmo. Pra contar o que aconteceu. Como aconteceu. E se alguém aí precisar de alguma ajuda. Quando for hackeado. Ou se você quiser se prevenir. Fazendo esse esquema que eu vou fazer. Pra você não ser mais hackeado, né. Assim. Pra você recuperar a sua conta. Se você precisar contar com o suporte do YouTube. É só me falar aí. Chama lá no Instagram. É só falar. Ô André, eu vi o vídeo lá. E papapá. Que aí eu mando pra você. Demorou? O Instagram é arroba gamesnook. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. É um desabaço mesmo. Eu acho que o YouTube falta muito pra melhorar. Tipo, muito, muito. Muito mesmo o YouTube falta melhorar. Nessa questão de recuperação de canais. Entendeu? Tá certo que não é culpa do YouTube. Eu tinha vários programas craqueados no computador. Então, muito provavelmente foi um desses programas. Que deu espaço pro malware entrar. Eu acredito, né. Posso estar errado. Mas eu acredito que é isso. E... Mas eu acho que a parte de recuperação do YouTube. É muito devagar. É muito burocrática, gente. Muito, muito, muito burocrática. Então, não queiram passar por isso. Tá bom? É isso, galera. É nóis. Falou.